Eu preciso falar sobre algo com vocês, cara, nossa mano, eu preciso falar, eu preciso voltar nesse assunto Gabriel Mac, cara, Gabriel Mac, um jovem de 16 anos. E, gurizada, antes de continuar esse vídeo, eu quero dar um recado da Sena Sportbet para vocês, que é uma casa de apostas que está patrocinando aqui o canal e tu pode ganhar uma camisa do Grêmio só de te cadastrar por lá. Exatamente, tu vai estar concorrendo a uma camisa do Grêmio e, além disso, se tu depositar um valor de R$ 20,00 ou até R$ 500,00, tu vai dobrar o valor como bônus para vocês poderem jogar à vontade. A Sena é uma casa de apostas confiável e tu pode ganhar muito dinheiro por lá. Então, te cadastra na Sena Sportbet, o link está aí no comentário fixado e também tem o QR Code aqui na tela. Tamo junto e bora pra frente. Uma joia, um jogador que todos falam, que é uma grande revelação do nosso Grêmio. Só que quando que ele vai ganhar a oportunidade? Por que outros jovens de outros times sempre ganham? Cara, vocês viram o que o Estevam fez? Olha isso aqui, cara. Olha o que o Estevam fez. Olha o que o Estevam fez. 17 anos pelo Palmeiras. Cara, quando que o Grêmio vai aprender a utilizar os seus jogadores, as suas joias? Por que esperar tanto? Não existe um momento melhor para revelar um jogador e evoluir um jogador do que jogando profissionalmente, cara. Se o cara é uma joia, bota pra jogar, meu irmão. Bota pra jogar. Esse garoto tem 17 anos. Se chama Estevam, jogador do Palmeiras. Olha isso, cara. Primeiro, ele brigou, velho. Ele brigou pela bola ali na lateral. Partiu pra cima, não quis nem saber. Meteu uma canhotaça, velho. Uma canhotaça. E por que que o Grêmio tem uma joia e não coloca pra jogar? Gabriel Mec, 16 anos. 16 anos. Dizem ser a maior joia do Grêmio desde Ronaldinho Gaúcho. Este guri aqui. Por que não colocar? Coloca alguns minutos. Vai lançando aos poucos. Não precisa botar ele como titular. Bota no final de jogo. 10, 15 minutos. Faz uma correria. Bota, bota. Vamos incendiar. Por que não coloca? Eu fico indignado com isso, cara. Por que o Grêmio espera os jogadores fazerem 19, 20, 21, 22 anos? Aí depois a gente perde jogadores pra outros times, pra Europa. Vamos começar a colocar essa gurizada. Se ele é joia, vai jogar bola. Se o cara sabe jogar futebol, vai jogar futebol. Então, tem que colocar. O Gabriel Mec é uma jovem promessa. E outra. Eu falei sobre o Gabriel Mec no Papo Copeiro. No meu podcast lá junto com o Camargo. A gente falou sobre o Gabriel Mec. Acho que foi com o Antônio Brum, tá? Deixa eu confirmar. Ó. Vamos ver o que o Antônio Brum falou. Pra mim, isso no ano passado. Vamos ver o que foi dito pelo Antônio Brum. Porque, óbvio que eu falei. Óbvio que eu falei sobre o Gabriel Mec. Eu perguntei, eu questionei. Por que não utilizar os garotos da base? Por que não utilizar os garotos da base? Se o cara é uma jovem promessa. Então, eu fiz uma pergunta, cara. Eu fiz uma pergunta. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que o Brum falou sobre utilizar o Gabriel Mec. Uma jovem promessa. Isso no ano passado, tá? No ano passado. Bora assistir aí o que foi dito pelo Brum. Quando eu perguntei. Isso no início. Deixa eu ver, cara. Que mês foi isso aqui? Foi fevereiro de 2023, tá? Fevereiro de 2023. Bora ver o que foi dito pelo Antônio Brum. Você se destacou no FIPAM, o Gabriel Mec. Ele tá com 14 anos. Vai fazer 15 agora em abril, pelo que eu vi. Ó, fez 15 em abril e fez 16. Isso no ano passado. E ele fez 16 agora. Já tem 16 anos. Bora lá. E ano que vem faz 16. E a idade aí, bem parecida com a do Ender. Que eu acho que o Ender tem 16 ou 17, né? 16. 16 também. E o Palmeiras lançou e tá jogando bem, né? No profissional. O Grêmio tem uma ideia, assim, de colocar um garoto tão novo, assim, no time principal. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu lembro do Gabriel Mec, no tempo que eu tive na escola, bem mais jovem, né? Que tá com 14 anos agora. É que o Ender que é fora do padrão, né? Um jogador com 16 anos, assim, tá lançado no profissional, já tá assediado. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado até pra não queimar jogadores, né? Então, eu acho que, assim, tem que ter o processo de amadurecimento dele. Que vai acontecer ano após ano. Ele teve um amplo destaque agora no EFIPAN. E fazer sempre isso na hora certa, né? Eu acho que a gente não pode ter o Ender como regra. Até porque ele é uma exceção, né? Então, assim, alguém lembra de algum jogador que aos 16 anos foi titular do seu time e foi vendido por esse valor? Só o Vinícius Júnior, né? É, mas não era com 16. Não foi 16? Já era mais. Procura 18, talvez, ali. Porque ele fez... É... Cara, tipo assim... É que é aquela coisa... Ah, não é um Hendrik. Pô, mas como a gente vai saber se não é um Hendrik se a gente não colocou pra jogar? Bota o Gabriel Mech pra jogar pra gente ver se não foi... Se não foi o... O... Não vai ser um Hendrik. Tem que botar o Gabriel Mech pra jogar se ele vai ser um Hendrik. Se ele vai ser o Ronaldinho Gaúcho. E outra? E outra? O Bruno me perguntou nessa coletiva, nessa entrevista, desculpa, nesse bate-papo, se... Qual foi o outro jogador que estreou no profissional com 16 anos? Eu falei o Vinícius Júnior. Eu falei o Vinícius Júnior. E ele falou que não, o Vinícius Júnior foi com 17 anos. Não. Ele foi com 16 anos. Ele não tinha completado 17 ainda, ó. Acho que a gente não pode ter o Hendrik como regra. Até porque ele é uma exceção, né? Então, assim, alguém lembra de algum jogador que aos 16 anos foi titular do seu time e foi vendido por esse valor? Só o Vinícius Júnior, né? É, mas não era com 16. Não foi 16? Já era mais. Procura 18, talvez, ali. Porque... Não foi 18. Foi 16 anos, Antônio Brum. Foi 16 anos. Eu não peguei na hora pra ver, eu não peguei na hora pra ver, pra não ficar chato, né? Mas foi com 16 anos, sim, ó. Ó. Vinícius Júnior, cria de São Gonçalo, município do estado do Rio de Janeiro, e se desenvolveu nas categorias de base do Flamengo. Em 2017, estreou aos 16 anos como jogador profissional. Pô, velho. Aí eu trouxe uma informação e ele quis dizer que o Vinícius Júnior estreou com 18 anos. Ô, meu irmão, 18 anos ele tava saindo do Flamengo. 18 anos ele já tava... Já era campeão da Libertadores. Foi campeão da Libertadores? Foi, né? Agora eu fiquei com um pouco de dúvida. Acho que foi, né? Ele chegou a ser campeão da Libertadores, né? Vinícius Júnior, campeão da Libertadores. Acho que ele chegou a ganhar a Libertadores com o Flamengo? Ou eu tô ficando maluco? Me corrijam aí se eu tiver errado. Títulos. Deixa eu ver. Títulos, títulos, títulos. Ó, títulos pelo Flamengo. Ah! Não. Ah, não, não ganhou, não ganhou. Não chegou a ganhar. Libertadores, não. Acho que ele tinha ganhado a Libertadores. Libertadores, não. Mas, pô, ele saiu do Flamengo jogando muita bola. Ele saiu do Flamengo jogando muita bola. E aí, é o que eu digo, cara. Por que não dar oportunidade pro Gabriel Mech? A gente só vai saber se o cara é o cara. A gente só vai ter uma ideia de... Ah, o cara é o cara? Se realmente a gente vê ele jogar. Não adianta, velho. Não adianta a gente só achar. A gente só vai ter a certeza se ele jogar. Seu time foi vendido por esse valor. É só o Vinícius Júnior, né? É, mas não era com 16. Não foi 16? Já era lá. Se procura 18, talvez, ali. Porque ele fez o... Ou talvez fez o Mundial sub-17, perto dos 17. Aí voltou com uma moral e foi. Mas, assim, são exceções, né? Então, eu acho que esse... O atleta tem um processo tanto de amadurecimento na base, quanto de formação, né? Em que ele vai evoluindo em todos os fundamentos. Na... Como é que dizer assim? Desde fundamentos básicos até as concepções táticas, entendimento do jogo. E nada impede que o Grêmio venha lançar um menino com 16 anos também. Mas, eu acho que isso não é a regra. A gente tem que fazer o processo. O Grêmio teve um processo de formação muito bom nos últimos anos. E acho que quando o time está bem, favorece que esses meninos entrem no time e que rendam mais. Eu sou da opinião que o Grêmio revelou tantos atletas porque o time estava bem, estava ganhando título. E facilitou porque em outras épocas a gente teve atletas tão bons quantos que foram revelados que acabaram por o time não estar engrenado. Então, assim, a gente fortalecendo o time, vão acontecer desses atletas serem promovidos. Mas acho que antes do Gabriel Mech tem uns quantos aí para vir que já estão mais próximos da finalização da formação. Atletas que passaram aí pela última Copa São Paulo. Acho que o Gabriel Mech é um projeto para daqui a alguns anos. Então, cara, projeto para daqui a alguns anos. Por que ele é tão bom assim? Pelo menos é o que falam? Ele te enxerga? Eu colocaria para jogar, nem que seja alguns minutos. Bota alguns minutos, vai criando casca no guri. Vai criando casca. Ah, final do jogo, daqui a pouco batendo o segundo tempo. Daqui a pouco algum jogo dá para começar jogando. Então, vai aos pouquinhos. Eu faria isso, né, cara? Mas, enfim, não sou dirigente, não sou treinador do Grêmio. Aí não tem muito o que fazer, né? Mas eu faria isso. Eu colocaria aí o Gabriel Mech aos pouquinhos para jogar. Para ganhar corpo, para ganhar cancha, né? E daqui a pouco, quem sabe, lá com 17 ou 18 anos, ele poder ser o cara do time, quem sabe, né? Eu faria isso. Comenta aí o que vocês acham, mano. Gabriel Mech mereceria ou não ganhar os minutos jogando?